Fala gente, tudo beleza? Eu sou a Artolirio Gamer e bom gente, como vocês estão vendo aí no título e na capa, sim, eu comprei a mansão no Pizza Place sem gastar nenhum robux, gente. Galera, não foi fácil, foi muito complicado fazer isso e eu demorei mais de 30 dias, gente. Eu me propus uma meta, que era bater 321 mil em menos de 30 dias. Bom, eu tinha que conseguir no mínimo 10 mil por dia e eu consegui, gente. Eu tava bem desmotivado, galera, pra fazer isso, porque como eu disse, eu tinha perdido a minha conta, ou seja, eu perdi todos os meus proféus. Brasileiro não desiste e eu consegui, gente, com muito apoio mesmo. Eu tinha várias pessoas ao meu lado nesse jogo e graças a elas eu consegui a minha mansão. Tinha dias que eu tava tão motivado que eu cheguei a conseguir 28 mil em um dia. Gente, a mansão, ela custa 200 mil moedas. Mas eu precisei juntar 321 mil moedas, pois eu não tava com a casa do porão, eu tava com a casa de dois andares ainda. Então eu precisava comprar ainda a casa de três andares, a casa do quintal, a casa do porão e depois comprar a mansão. Que somando, dá 321 mil. Não foi uma tarefa tão fácil, mas também não foi muito difícil, gente. Porque tinha pessoas ao meu lado me ajudando ali, conversando comigo a todo momento. E isso me motivou bastante. E é claro, gente, que eu não fiquei só juntando dinheiro. É óbvio que eu também me diverti com eles, gente. Durante todo esse tempo, eu sempre visitei a casa deles nesse jogo. Bom, gente. E é óbvio que eu gravei, né, gente? Bom, primeiro eu fui lá e comprei a casa de três andares. Ela custa 36 mil. Não foi uma facada tão grande quanto eu comprei a mansão, né, gente? Então tá aí, ó. Comprei a casa de três andares, como vocês podem ver. E agora vamos comprar a casa do quintal, que já é um pouquinho mais cara, né? Custa 40 mil, mas ainda tem muito dinheiro. Então, prontinho. Compramos a casa com o quintal aqui, né, gente? Agora a casa do porão, que é 45 mil, tá? Beleza, compramos a casa do porão também. E agora, gente, vamos comprar a mansão. Olha isso, gente. A mansão custa 200 mil. E, gente, comprei. Foi uma facada no peito, mas valeu a pena, gente. Valeu a pena. Sério, mano. Eu fiquei muito feliz mesmo quando eu comprei a mansão. Detalhe, gente. Se eu quisesse comprar a mansão com robux, eu teria que gastar 2.300 robux. Que daria ali em torno de 500 reais. Então, eu consegui de graça, né, gente? Aliás, porque eu tive paciência. Eu fiquei mais que 30 dias tentando juntar. Bom, gente. E agora, eu não vou atrás da herdade. E sim, vou atrás da mobília da minha mansão, né, gente? Vou decorar ela. Vocês acham o quê? Que eu vou juntar mais 600 mil? Vou nada, gente. Vai demorar pra eu comprar a herdade, tá? Vocês podem esperar que uma hora eu vou comprar, mas não vai ser por agora. Mas, então, galera, foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Então, tá aí, gente. Comprei a mansão. Gente, que trabalho pra fazer esse vídeo. E, com certeza, vocês não vão nem fazer o favor de dar 150 visualizações nesse vídeo. Se duvidar, não chega nem a 100, tá? Então, bom, eu sei que vai flopar, mas... Eu comprei a mansão. Então, tô nem aí se eu ganhei visualização ou não. Então, foi isso, gente. Tchau pra vocês e pra todos. E valeu. Fui!